Bom dia bom, tá de boa noite, e estamos começando mais um vídeo aqui do ARN1001. Eita benera pra berra, moleque, que dói! Salim fará, Maluf, tem que tomar cuidado! Vai chover! É, roubaram a XJ6 aqui na Maluf novamente, hein tio? Por isso que nós ficamos meio pá aqui, tá ligado? Também não vamos contar com a sorte, né? Deus no coração, fé sempre! Massa! Eita que vizinho de farolses! Ticadinha! Eita porra! 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 Eita porra!